E a noiada Versão Brasileira, SR Filmes Vem noiada, desgastada, e a noiada Doido comigo, porque você nunca se consegue É o ladinho já ligado com a mala Daquele jeito Cheguei em afogado, já vistei uma noiada Fiquei impressionado com o tamanho da garrafa E logo eu fiquei, fui excitado com aquela noiadinha Hoje a noite é vacuo, a povo pega essa xeracola E enfia no hospital Vem noiada, desgastada, e a noiada Doido comigo, porque botei no caneco dela E saio no umbigo Ela ficou, chemei negão a cabra Dei um rumo no oi dela, pra ela parar de graça Vem noiada, desgastada Todo lado, sonho de frente, vira oitiana Noiando presco, sem bolsa, na gente É a besta do fim O papo é reto, vai de papo, para que não avisou Querem ter noibidez, o mão Condelada Tô no dedo, tudo A corina é o foco, entendeu? Cheguei em afogado, já vistei uma noiada Fiquei impressionado com o tamanho da garrafa E logo eu fiquei, foi excitado com aquela noiadinha E a noite é vácuo, vácuo, vou pegar essa xeracola E enfia no hospital Vem noiada, desgastada E a noiada, doido comigo, porque botei no caneco dela E saio no umbigo Ela ficou, chemei negão a cabra Dei o mundo, oi dela, para ela, para de graça Fou no mara, desgraçada Todo lado, sonho de frente, vira oitiana Noiando presco, sem bolsa, na gente A besta do fim O papo é reto, vai de papo, para que não avisou Querem ter noibidez, o mão Condelada Tô no dedo, tudo A corina é o foco, entendeu? 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 Entendeu?